Algumas fotos têm chamado a atenção do mundo da Fórmula 1 desde domingo, e nelas podemos ver Toto Wolff em frente à área de hospitalidade da Red Bull lá em Abu Dhabi, tendo uma conversa amigável com Christian Rohner e Os Verstappen, com a esposa do Christian Rohner e também algumas outras pessoas que ali estavam. O clima estava bastante leve, inclusive com uma foto bem, vamos dizer, diferente daquilo que o pessoal espera de uma relação entre Rohner e Wolff, mas nós não estamos aqui para falar de vida pessoal deles e tudo mais, que não é o foco do canal, vocês bem sabem disso, mas sim para conversar justamente sobre o que é a Fórmula 1 em sua essência, nos bastidores, a história dos heróis e vilões, das inimizades em frente às telas, mas que na verdade são relações cordiais, tranquilas, e tudo não passa de apenas um jogo na realidade. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, criou-se uma imagem nos últimos anos de que existem heróis e vilões, e na verdade isso não vem de agora, mas querendo ou não, a renovação de público da Fórmula 1, graças a um investimento pesado da Liberty Media em novas formas de se consumir o esporte, trouxeram também essa imagem, essa forma de ver o automobilismo, a Fórmula 1, como sendo uma disputa em que alguns são mocinhos, outros vilões, algumas equipes estão sempre certas, outras sempre erradas, se você gosta de um piloto você automaticamente tem que odiar outro, e o mesmo vale para equipes. criou-se até uma certa rixa entre fãs mais velhos e também fãs mais novos que chegaram através dessas novas mídias, como por exemplo o Drive to Survive, que talvez seja o principal ponto de virada nessa renovação de público da Fórmula 1. E eu quero conversar com você mais velho e com você novo, sobre o que é a Fórmula 1 nos seus bastidores. As imagens que nós vimos agora há pouco são emblemáticas, principalmente se considerarmos a grande rivalidade Red Bull Mercedes nos últimos anos e que nos bastidores tem rendido disputas políticas, troca de farpas, às vezes até num tom maior do que deveria ser, pessoas nas redes sociais se ameaçando por conta de pilotos ou equipes, e os chefes de equipe também constantemente apontando o dedo um na cara do outro, levando a crer que sim, tem uma inimizade ou tem um, até mesmo entre aspas, ódio de um para com o outro. Mas ao contrário do que tem sido pintado em séries como Drive to Survive ou talvez pelas redes sociais, a Fórmula 1 não é sobre heróis e vilões, na Fórmula 1 não existem mocinhos, não existem aqueles que são necessariamente os paladinos da justiça e da moral. E também existe um teatro, um teatro que é muito bem orquestrado para poder passar para mim e para você uma imagem que gera audiência, que gera engajamento em redes sociais, que faz com que o esporte seja falado até mesmo em períodos sem corrida, porque tudo isso significa marketing, significa dinheiro, é o famoso falem de mim, bem ou mal, mas falem de mim. Então o que é esse teatro da Fórmula 1? Desde que a Fórmula 1 foi criada, existem rivalidades, existem brigas políticas, um querendo acusar o outro, está fora das regras, não está, o outro está com carro ilegal, etc. Mas todos ali, principalmente os chefes de equipe, estão ali com o único objetivo de vencer a qualquer custo e eles sabem que os adversários também estão com essa mentalidade. Eles sabem que os adversários vão protestar o carro deles se ele tiver alguma novidade chamativa. E ele também sabe que se algum outro rival tiver uma novidade chamativa, ele pode contar com os seus companheiros, chefes de equipe, para também protestar contra aquilo. É apenas um jogo, um jogo em que hoje pode parecer que Red Bull e Mercedes são inimigas, mas se a Ferrari apresentar uma grande solução no ano que vem, ambos estarão juntos, lado a lado, buscando uma forma de ferrar a Ferrari. Eu estou citando aqui apenas um exemplo. Quem acompanhou a temporada de 2009 ou até mesmo assistiu recentemente o excelente seriado Brown GP lá no Star Plus sabe que todo mundo se juntou contra a Brown, até mesmo rivais ferrenhos como Ferrari e McLaren, que vinham recentemente não somente da disputa de título de 2008, como do Spygate em 2007, onde dados da Ferrari foram vazados para a McLaren. O clima não poderia ser pior entre as duas equipes, mas mesmo assim formaram a aliança para poder ir contra a Brown, que era a equipe que estava dominando a categoria naquele início de ano. Porque ali, no final das contas, não existem inimigos verdadeiros. Christian Rohner e Toto Wolff não são pessoas que odeiam um ao outro necessariamente, que juram de morte o outro. Apenas são caras que entendem como funciona o esporte e que, de frente para as câmeras, precisam fazer um teatro. Ainda mais que agora, a Netflix tem filmado determinadas reuniões que antes nós não tínhamos acesso. Então eles sabem que o público está assistindo aquilo. Eles sabem que isso vai passar para a imprensa, que o mundo inteiro vai ver o que acontece ali. E aí você precisa do teatrinho, como o Wolff falando de forma mais enfática sobre o carro no ano passado. E aí vem o Christian Rohner falando, muda então o seu carro e eles começam a brigar. Esse tipo de coisa é apenas um teatro, é apenas para gerar algum tipo de emoção. E com isso você angariar pessoas para o seu lado. Frequentemente, quem torce para a Red Bull acaba não gostando da Mercedes e vice-versa, porque criou-se uma imagem de que existem heróis e vilões. Sendo que não é verdade. Wolff e Rohner não se sentem ofendidos pelo que o outro fala nas entrevistas. Antes mesmo de Abu Dhabi, ou melhor, durante o final de semana de Abu Dhabi, o Wolff estava sendo muito crítico ao Christian Rohner por conta da história do Lewis Hamilton. Mas aí, depois do grande prêmio, você vê esse tipo de imagem em que os dois estão literalmente conversando, brincando, rindo, enquanto a galera nas redes sociais está se degladiando em favor de um ou de outro, de uma equipe ou de outra. É aquela coisa que o pessoal fala muito de política, né? Você vota no X ou no Y, mas quando acabam as eleições, os dois lados estão indo tomar um café juntos. É exatamente o que acontece na Fórmula 1. Existe ali um teatro, um teatro que é feito para gerar esse interesse do público, ainda mais nessa era moderna, em que precisa atrair um público mais jovem. E esse teatro é necessário. Ele é bom para atrair o público. O Drive to Survive, por exemplo, tem sim uma função muito importante na Fórmula 1 de angariar o público mais jovem. E faz isso com maestria. Só que é necessário entender você, jovem, que começou na Fórmula 1 agora há pouco, que veio através do Drive to Survive. Ali é uma novelização da categoria. Aquilo não é necessariamente a Fórmula 1 em seu estado puro. Ali, muitas vezes, são fabricadas polêmicas que não existiram na vida real. Muitas vezes você vê pilotos reclamando que rádios foram colocados fora de contexto. Era sobre uma coisa, mas aí colocam como se ele estivesse falando mal de um rival. Rivalidades são criadas de forma completamente artificiais. Tudo isso vai impactando diretamente na forma como você enxerga a categoria, só que aquilo não é a verdade. Porque no final do dia, Hamilton e Verstappen não são inimigos. O Wolf e Horner não são inimigos. Eles vão sentar para comer juntos, como no ano passado, Verstappen e Hamilton estavam juntos jantando com os demais pilotos. Wolf e Horner estão agora tirando fotos juntos, rindo. E aí, quando chegar a pré-temporada do ano que vem, vão fechar a cara e começar as farpas novamente, principalmente se a Mercedes estiver brigando lá em cima com a Red Bull. São coisas naturais do esporte, porque ali são negócios. E cada um sabe como funciona, sabem que precisam do teatro, sabem que precisam dessa rivalidade para vender mais. Então não ache que você está vendo uma hipocrisia, porque na verdade é só eles saindo do personagem enquanto está rolando a temporada e agora volta ao modo normal. Não vou dizer aqui que necessariamente um vai estar comendo um churrasco na casa do outro, mas essa inimizade é apenas um marketing teatral da categoria durante uma temporada. Agora em dezembro e janeiro não teremos basicamente isso. Quando chegar a fevereiro com o lançamento dos carros, pré-temporada, etc., aí sim voltaremos a essa peça de teatro. Vou fazer um paralelo aqui apenas para você entender, mas não estou dizendo que a Fórmula 1 é necessariamente isso. Você sabe o que é o WWE, aquela modalidade que tem lá nos Estados Unidos, que na verdade é um teatro, é um show para as pessoas. Você tem celebridades que vão lá, lutam, fazem aquelas caretas, aquelas acrobacias, fazem todo um drama, uma novelização, mas aquilo, a pessoa vai consumir aquilo sabendo que é um teatro. Na Fórmula 1 nós não sabemos o que vai acontecer dentro da pista, porém o que os chefes de equipe fazem para tentar moldar o público é um teatro, é um teatro improvisado, é um teatro de marketing, é um teatro para que eu e você fiquemos cada vez mais engajados com o esporte, achando que existe alguma coisa entre eles, sendo que não existe. Sempre foi assim, é assim e sempre será assim, porque faz parte dos negócios, faz parte da valorização do produto. Eu quero saber qual a sua experiência de Fórmula 1. Você chegou há pouco tempo? Você chegou através do Drive to Survive? Você já acompanha há mais tempo? Às vezes é daqueles das antigas, que acompanha desde a década de 70, 80? Fala aí, qual a sua experiência vendo esse teatro da Fórmula 1? Como que você foi identificando isso ao longo dos anos? Quais os episódios mais emblemáticos que você se lembra desse teatro da Fórmula 1? Diz aí nos comentários. Te convido não somente a entrar na Instant Gaming com o link do canal para nos ajudar e comprar jogos mais baratos, como também se você for comprar ali na Amazon. Acho que não custa nada você entrar pelo link do canal, que está aí também na descrição. você acaba nos ajudando e não muda nada para você, não vai fazer você pagar mais caro nem nada. Um grande abraço, valeu e falou!